No dia de ontem, foi encerrada a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogaram Goiás e Atlético Paranaense lá no campo do Goiás, na Serrinha, e o jogo ficou empatado em 1x1. O Goiás conseguiu segurar o Atlético Mineiro. Lembrando que ainda tem um jogo pendente do primeiro turno, que é Grêmio e Corinthians, que ainda não está definido quando vai acontecer. Então, ontem, todos os times da Série A concluíram o vigésimo jogo, menos Corinthians e Grêmio, que ainda estão com 19. Que isso vai ser remarcado pela CBF. A tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim. Botafogo com 48 pontos, Palmeiras com 37, Flamengo com 35, Fluminense 34. Lembrando que o Palmeiras chegou aos 37 pontos e está a 11 do Botafogo. Walter, mas 11 pontos é muito ponto. 3 jogos ou 6 tropeços do Botafogo, o Palmeiras pode encostar. Em 2007, o Palmeiras perdeu o título para o Flamengo, tendo os mesmos 11 pontos também na vigésima rodada. Então, tudo isso é possível. Lembrando que o Botafogo não colheu bons resultados nas 5 ou 6 últimas rodadas. É bom ficar atento a isso. E em quarto lugar, o Fluminense. Em quinto, o Grêmio. E em sexto, o Atlético Paranaense. Podemos colocar também o Bragantino em sétimo, porque de 32 a 37 pontos, nós temos seis times. Então, a diferença de pontos é muito pequena. O Botafogo é que deslanchou e foi além da conta. E aí, os quatro últimos. Em vigésimo, América Mineiro com 10. Em décimo nono, Curitiba com 14. Em décimo oitavo, Vasco da Gama com 16. Em décimo sétimo, o Santos com 21 pontos. O Santos tem a mesma pontuação do Bahia, só que o Bahia tem mais gols que o Santos. Por isso que o Santos está na zona de rebaixamento. Décimo quinto, o Goiás com 23. E décimo quarto, o Internacional com 24. E o Corinthians também com 24. Ou seja, são grandes times. E o Cruzeiro com 25. Então, nós temos dois, quatro, seis, oito. Nove times que são seríssimos candidatos a entrar na zona do rebaixamento. É que os quatro últimos não dão chance. Eles estão realmente muito mal. E aí, hoje, nós teremos Corinthians e Estudiantes de La Plata na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E o Inter vai à altitude jogar contra a LDU do Equador. Jogos 1, Corinthians pela Sul-Americana e o Internacional pela Libertadores. Os jogos estão pegando fogo para ver quem chega lá na semifinal. Terminamos o nosso Mais Notícias da TV Mais. Agora são 12 horas e 24 minutos, 31 graus. E a última vez que eu fui lá para fora, estava um céu de brigadeiro. Ontem também estava um céu de brigadeiro e a gente teve chuva aqui na cidade. Não tem nenhum Instituto de Climatologia marcando chuva para hoje. Mas como nós já informávamos anteriormente, o Brasil está sobre a influência do Elinho, que ainda não se formou e ele pode, de uma hora para outra, trazer chuva para nós. É isso que temos até por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo e também de tocar o sino. Um abraço, Rafael Schwartz, nosso grande parceiro e grande amigo. Um abraço para você que nos acompanha. Oi, produção. Não. É, um abraço, Rafael. Um grande garoto. É, um grande, entendeu? Um grande garoto. Abraço, Rafa. Obrigado a você. Fica quieto, produção. Obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço. Nós nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.